Estupro, cabo do exército suspeito de violentar menina de 13 anos, é investigado pela prática do mesmo crime contra outras mulheres. 15 mil dólares, preso o grupo que cobrava para falsificar documentos de emissão de vistos. Nossa equipe conversou com uma das mulheres que estavam no carro quando o motorista de aplicativo se masturbou. E ainda a polícia identifica um homem que ameaçou os jornalistas de estupro e de morte. A ameaça de estupro e morte direcionados para o meu nome. Vinha com uma foto de uma arma. Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Eu sou Renata Dourado, sejam todos bem-vindos ao Bande Cidade, segunda edição. Ontem nós mostramos aqui no Bande Cidade, segunda edição, o caso de um cabo do exército que foi preso depois de estuprar um adolescente de 13 anos. De acordo com as investigações, o homem é suspeito de praticar o mesmo crime contra outras menores. O militar, de 22 anos, trabalhava também como motorista de uma empresa de brinquedos infantis. E a menor, de 13 anos, era monitora da mesma empresa. Segundo as investigações, os abusos sexuais aconteceram quando os dois voltavam de uma festa. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele passou com o carro da empresa no setor de indústria e abastecimento. O indivíduo aproveitou-se para crescer a menor e praticar o estupro no estacionamento do Cia. Foram obtidas imagens do desvio do caminho e os depoimentos da menor foram contundentes em apontar o estupro. O crime aconteceu por volta das 7 da noite do dia 6 de agosto. Ainda de acordo com as investigações, depois do abuso, o militar abandonou a garota em uma parada de ônibus, próximo a uma lanchonete do Guará. Há indícios de que ele possa ter praticado outros estupros nas mesmas circunstâncias. A Polícia Civil, através dos agentes da Guarda e DP, continuou as investigações. E olha, uma operação da Polícia Civil prendeu um grupo que cobrava até 15 mil dólares por pessoa para falsificar documentos de emissão de vistos. Segundo a investigação, o grupo fabricava documentos falsos com o objetivo de conseguir vistos em embaixadas e consulados no DF. Eles atraíam as pessoas com a promessa de facilitar o processo, ofereciam hospedagem, transporte, documentação e orientação de como mentir nas entrevistas. O valor médio cobrado era de 15 mil dólares, podendo ser maior caso a pessoa conseguisse chegar em outro país. Algumas vezes, para receber o dinheiro, os criminosos ameaçavam os familiares que permaneciam no Brasil. Dez pessoas foram presas em flagrante no DF, três delas por associação criminosa e falsificação de documentos e sete por uso de documentos falsos. Na manhã de hoje, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde residem os líderes deste grupo criminoso. Os presos podem responder por associação criminosa e extorsão. Se condenados, podem pegar até 10 anos de reclusão. E olha, duas mulheres acusam um motorista de aplicativo de se masturbar durante a corrida. Nós falamos sobre esse caso aqui ontem. A nossa equipe conseguiu falar com uma das mulheres que passou por essa situação absurda e terrível. Os detalhes chegando ao vivo com Alice Ribeiro. Oi Alice, boa noite. Boa noite Renata, boa noite a todos que acompanham a gente no Bando Cidade, segunda edição. Pois é, um caso horrível, né Renata? As mulheres de 20 e 24 anos disseram que a corrida aconteceu no dia 13 de agosto. E o que aconteceu? Elas explicaram pra gente que elas estavam em um evento na Torre de TV e pediram um carro por aplicativo, por volta das 11h e 50 da noite. Durante o trajeto, uma delas percebeu que o motorista por aplicativo estava se masturbando e avisou a amiga por meio de uma mensagem no celular. Elas afirmaram que quando o motorista parou em um sinal vermelho, elas saltaram do carro, correndo em direção a um bar que fica no Conique. O motorista teria ido atrás delas, mas acabou voltando para o carro. A nossa equipe conversou com uma dessas mulheres que contou pra gente como foi traumatizante passar por uma situação como essa e como isso impactou na vida dela. Vamos ouvir. Eu estou extremamente em crise desde o ocorrido, de nervoso, de pânico, a base de remédio. Esse acontecimento me tirou do eixo, me tirou a vontade de trabalhar, de comer, de fazer minhas coisas. Ser vítima de uma violência tão forte como essa é doloroso. É doloroso não ser acolhida na delegacia, é doloroso as pessoas duvidarem do que a gente viveu. É doloroso ser mulher. Pois é, Renata. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e também nós entramos em contato com a empresa Uber que informou que esse motorista foi afastado até terminarem as investigações. Renata, com você. Alice, que depoimento forte dessa mulher, né? Ela fala por toda a via cruz que ela passou, primeiro por essa situação terrível. Imagina o medo dessas mulheres dentro desse carro, a vulnerabilidade delas dentro desse carro, achando que estava pegando ali, pagando por uma corrida com alguém de confiança. Primeiro, não estava, portanto. E aí, passar por toda essa situação, o momento que elas puderam, elas escaparam, elas fugiram, saíram dessa situação. E aí, você vê o depoimento dessa mulher. É doloroso porque as pessoas não acreditam, é doloroso porque, segundo ela, na delegacia, ela não teve o atendimento que ela esperava ou que ela deveria ter. Porque nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, nós estamos analisando a fala dessa mulher e, juntamente com a fala de várias outras mulheres que repetem a mesma coisa. E, no final, ela fala, é doloroso ser mulher. Isso é muito, muito forte. Isso é extremamente forte, o depoimento dessa mulher. Ela dizendo que está à base de tranquilizantes, à base de medicamentos. Quem nunca passou por uma situação como essa, às vezes, menospreza esse tipo de situação. Mas, vejam, as mulheres estavam saindo de uma festa e é o que todo mundo fala. Bebê não dirige. Então, você vai pegar um motorista por aplicativo. Você vai pedir, né? Um motorista por aplicativo porque você presume que ali você está em segurança. E as mulheres passam por uma situação dessa constrangedora e o medo dessas mulheres. Porque se o homem é capaz de fazer isso com elas dentro do carro, o que mais ele é capaz de fazer? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, fica aqui o depoimento dessa mulher. Realmente, a gente se coloca na posição dessa mulher e a gente espera que a justiça seja feita. Porque, ontem, a nota do Uber era que a situação ainda não estava esclarecida. Que não tinha ou depoimentos ou documentos que poderiam esclarecer, de fato, essa situação. Então, você tem aí os depoimentos dessas mulheres. E devemos acreditar nessas mulheres porque não teriam porquê elas mentirem. Eu fico revoltada com essa situação e nós, como mulheres, né, Alice? Porque a gente sabe, todo dia nós estamos mostrando aqui o que as mulheres passam nesse país. Não é brincadeira. Com certeza, Renata. Inclusive, nós que somos mulheres é que sabemos o que é passar por isso todos os dias. A gente passa por situações, né? Eu, você. Todo mundo já passou por uma situação difícil. Agora, imaginar que você passa por isso no momento em que você está em vulnerabilidade, porque você está dentro de uma corrida, dentro de um carro, de uma pessoa desconhecida, né? E você pensa que naquele momento você está sendo assegurada, está tendo seus direitos assegurados por uma empresa. Então, a gente sabe, né, que teve essa nota da Uber, dizendo ontem que o caso ainda não estava esclarecido, que faltavam documentos. Mas que documento é necessário, Renata, depois de um depoimento tão forte quanto esse, dessa mulher, da outra mulher que também viveu uma situação traumatizante e que informou para a gente, inclusive, como pegar Uber uma próxima vez. Uma pessoa que não tem carro, uma pessoa que não tem acesso. Como que ela vai fazer a partir de agora para se locomover, para ir para o trabalho, para ir para casa? É uma situação muito difícil. Como ela disse, difícil ser mulher, né, Renata? É isso. Nossa solidariedade a essas e tantas outras mulheres que enfrentam essa situação e a gente espera que a gente possa ver um dia essa realidade diferente no nosso país. Muito obrigada, Alice, pela sua participação aqui, viu? Olha, a Polícia Civil fechou uma casa de jogos de azar em um condomínio de luxo em Vicente Pires. A suspeita é de que no local também funcionava um esquema de exploração sexual. A polícia deu início à operação depois de receber denúncias anônimas. Familiares dos apostadores também alertaram sobre o esquema. Os parentes alegaram em depoimento que alguns deles estavam perdendo uma grande quantidade de dinheiro. Além das apostas ilegais, existe uma suspeita de que os responsáveis pelo local operavam um esquema de exploração sexual. A casa funcionava toda terça e sexta-feira e, diante desse fato, na sexta-feira passada, nós realizamos um trabalho de inteligência no local e constatamos alguns indícios de prática de prostituição no local, como também constatamos a prática do jogo de azar. Na tarde desta terça-feira, os policiais invadiram o estabelecimento, onde havia 27 pessoas entre funcionários e apostadores. Todos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. O dono da casa de apostas estava presente no momento da operação e também foi preso. Caso condenado, ele pode ficar um ano atrás das grades. Já os jogadores presentes que foram atuados em flagrante podem receber uma multa de até R$ 200 mil. Durante a ação policial, ainda foram apreendidos cadernos contendo anotações financeiras da casa e dos apostadores, móveis e também R$ 20 mil. Participe do Banho de Cidade, segunda edição. Pode comentar sobre as reportagens, mandar sugestões, fotos, vídeos. Não esquece de colocar o seu nome e a sua cidade. Anote aí o nosso WhatsApp. Espero que já tenha. Se não tiver, 99769204. Também estamos ao vivo no YouTube todos os dias. O endereço é youtube.com.br. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso canal. E olha, a Polícia Civil do DF identificou um homem que ameaçou estuprar e matar jornalistas do portal Congresso em Foco, depois que reportagens que mostraram o esquema de produção de fake news que beneficiaria o presidente Bolsonaro. Os detalhes chegando ao vivo com Felipe Alves. Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso, né? Esse suspeito seria um homem de 23 anos que trabalha com informática e mora no Paraná. Ele teria passagens na polícia por agressão anteriores a essa situação e após a divulgação da reportagem, um dos jornalistas, Lucas Neiva, que foi o que fez a matéria, ele teve os dados pessoais vazados e recebeu diversas intimidações em fóruns na internet. Uma delas dizia, abre aspas, parece que alguém vai amanhecer morto. Outra jornalista do portal, a Vanessa Lipetti, conversou com a nossa reportagem e afirmou que recebeu ameaças de morte e estupro direcionadas a ela e a família. Vamos conferir o áudio. Começaram a chegar os e-mails, para o e-mail da redação toda, né? Os e-mails com ameaças de estupro e morte direcionados para o meu nome. Esse e-mail vinha com uma foto de uma arma, esse e-mail vinha com assinatura, eles citavam o meu endereço, citavam também todos os meus dados, que tinham os meus dados. O suspeito teria ainda enviado imagens de uma arma que ele afirmou que usaria para cometer o crime e que ele morreria em confronto com a polícia após o ato. Ainda segundo a jornalista, o autor das ameaças parece ser frequentador de fóruns da internet que organizam ataques semelhantes contra diversas pessoas públicas e que normalmente os alvos são mulheres. Vamos conferir. Familiares do Lucas também foram ameaçados, a mãe dele, a namorada dele, as minhas filhas, E agora, recentemente, pessoas que parecem também ter ligação com esse grupo, ameaçaram a vereadora trans Duda Salaberti, a deputada federal Sâmia Bonfim, se eu não me engano, a Manuela Dávila, a vereadora trans Erika Hilton. Tudo leva a crer que sejam relacionadas as ameaças. Por fim, além desses ataques, no dia seguinte que a reportagem foi lançada pelo portal, um ataque hacker derrubou o site e ele ficou fora do ar durante nove horas. Volto para o estúdio. Pois é, Felipe, olha só, esse é um assunto extremamente importante a gente estar falando aqui, que bom que a polícia identificou, porque a reportagem é antiga, essas ameaças são antigas, então a novidade que você nos traz é que a polícia identificou esse homem, é um homem de 23 anos, que costuma ameaçar, pelo visto aí, outras pessoas públicas, sobretudo as mulheres, ameaçando estuprar essas mulheres, não só mulheres, como crianças também, né, como é a filha, as filhas dessa jornalista, como você nos traz essa informação, então é muito grave, muito grave isso que a gente está falando aqui. Além de ser uma ameaça à democracia, é uma ameaça à vida dessas pessoas, né? E a polícia, ô Felipe, você que passou a tarde, portanto, fazendo essa reportagem, conversando com as pessoas, conversou com a jornalista, a polícia civil se pronunciou de alguma forma, além de dizer, óbvio, que identificou esse homem, mas disse, avançou um pouco mais, disse o que pode acontecer agora com esse homem, com esse criminoso, na verdade, que foi identificado? É, até o momento nós não tivemos nenhuma resposta da polícia, a nossa reportagem entrou em contato, mas até o momento eles disseram que não conseguiram encontrar os dados para passar para a gente, mas falaram que provavelmente esse é um caso que está em segredo de justiça e é difícil revelar mais informações. Também achei interessante, conversando com a Vanessa, né, que ela afirmou que ela trabalhava no Rio de Janeiro antes de vir para Brasília, cobria comunidades, favelas, tiroteios, muitas vezes, e ela nunca se sentiu tão ameaçada, tão intimidada quanto nesse caso, né? Com você, Renata. Com certeza, um absurdo. Nossa solidariedade também a ela, ao jornalista e a todos que passam por essa situação que realmente a gente não pode admitir em absoluto no nosso país e que a justiça seja feita também nesse caso. Obrigada, viu, Felipe? Olha, a polícia militar prendeu um homem com uma grande quantidade de anabolizantes roubados. No momento da abordagem, ele estava armado. Os policiais realizavam uma ronda no setor leste do Gama na noite dessa terça-feira, quando decidiram vistoriar um carro que passava na região. Durante a abordagem foram encontradas 15 caixas e 3 frascos de anabolizantes, uma máquina de cartão usada nas vendas dos produtos e também uma pistola calibre 9mm com 10 munições. O motorista do carro foi levado à vigésima delegacia de polícia para o registro da ocorrência. O crime de venda ilegal de anabolizantes prevê pena de até 15 anos de prisão. Gente, depois de tanta notícia ruim, vamos falar de coisa boa? A companhia de teatro G7 completa, neste mês, 21 anos. São mais de duas décadas, levando muita diversão e alegria para todo o país, principalmente para os brasilienses. Tudo começou com uma brincadeira de quatro amigos. Entre eles, o Rodolfo e o Felipe, que subiram pela primeira vez no palco, lá em 2001, com a comédia Baseado em Fatos Reais. Uma metáfora, talvez, do que viria a ser o trabalho de todos esses anos. A gente se reunia e ficava imitando coisas da televisão, imitando personalidades, brincando com o gravadorzinho que a gente tinha e depois acelerava o gravador e ficava rindo, que nem uns bestas. E o Felipe, ele imitava o dinossauro também, que era uma imitação muito legal dele. E ele entrava nos restaurantes, dando cabeçada na porta, imitando o dinossauro. E a gente subia nas mesas. E essa era a nossa alegria, o nosso teatro. E depois nós encontramos mais duas pessoas incríveis, que foi o Frederico Braga e o Benete Mendes. E aí nós fizemos a primeira formação no grupo. Mesmo com o fascínio pelos palcos, o grupo não imaginava as mudanças que essa brincadeira iria trazer para a vida de cada um. Foi só na peça Como Passar em um concurso público que eles perceberam que o teatro poderia sim virar uma profissão. O espetáculo foi um divisor de águas na nossa trajetória. Porque depois disso a gente realmente se profissionalizou. Foi com esse espetáculo que nós atingimos a marca de mais de um milhão de espectadores em todo o Brasil. Ficamos um ano em Cartaz no Rio de Janeiro, um ano em São Paulo, um ano em Brasília. O espetáculo rodou a maior parte das capitais. E a gente tem muito orgulho de ter esse espetáculo, que é um dos mais quistos pelo Brasil. Com 20 anos de história, o G7 é uma das companhias brasileiras que mais levam o público ao teatro. Foram mais de 30 peças criadas e uma média de 70 mil espectadores por ano, sempre com histórias inspiradas no cotidiano das pessoas. Então se você quer falar de política, entra no WhatsApp e no Facebook. Mas aqui na minha casa, não. Tá bom, então. Olha, chega. Esse é o meu filho, é o meu filho, Osvaldo. Pode entrar. Osvaldinho. A gente sempre tenta colocar a nossa realidade no palco. E é isso que é muito interessante, porque o público, ele se identifica com as situações que a gente coloca ali. E o público ri demais e se diverte. E o legal do teatro é a arte de sempre se reinventar. O Félix é o caçula da turma. Entrou no G7 há dois anos. E garante que, além dos palcos, o futuro do grupo reserva outras novidades. O G7 tem esse plano também de abrir uma escola de teatro aqui em Brasília e fazer escola, literalmente. E é isso, assim, acho que o futuro, uma das coisas que a gente pensa para o futuro é isso, né? Trabalhar com audiovisual, continuar trabalhando com as redes sociais, quanto mais, né? Porque é o que está acontecendo no momento. E os cursos de teatro que a gente tem muita vontade de começar também. Muito legal. Parabéns para os meninos e vida longa para eles. São muito queridos. Olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou mais de 19 mil queixas contra planos de saúde no mês de julho. As informações com o Leandro Islã, direto do estúdio da Band News FM. Olhando, boa noite. Muita gente se queixando aí desses planos, né? É verdade, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todas. Muitas dessas reclamações aí, desses planos de saúde aí, são relacionadas a tratamento da Covid-19, viu? Tivemos, então, um aumento de 7% apenas entre um mês e outro, viu? Último balanço de julho, ou seja, se comparado ao mês anterior, em junho, tivemos esse aumento do número de queixas dos planos de saúde, viu? Segundo o boletim divulgado pela própria ANS, as reclamações totalizaram, então, cerca de 19.200 registros, o terceiro maior de toda a série histórica de medição de queixas que é feito pelo órgão, viu? Atrás apenas dos meses de março e maio deste ano, ou seja, ainda neste ano, um ano recorde aí de queixas dos planos de saúde. Entre elas, 268 foram relacionados, como eu disse, a casos de Covid, né? Cerca de 49% são de reclamações em relação a dificuldades de realização de exames necessários para o tratamento da doença e a legislação prevê uma série de sanções aí, caso os planos não cumpram as exigências necessárias, que vão aí desde advertência, multa, suspensão, inabilitação de cargo ali para diretores, conselheiros, né? Conselhos, além do próprio cancelamento da autorização para funcionamento do plano, viu? Segundo a ANS, 90% dessas reclamações puderam ser resolvidas, né? Por meio de intermediação de conflitos e atualmente no país há cerca de 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, que também é o maior patamar aí de pessoas cobertas por planos de saúde desde o início da série histórica, né? Que, por um lado, é uma boa notícia. O tipo de contratação que mais tem contribuído para esse aumento é o coletivo, né? O coletivo empresarial, que são empresas, né? Que acionam aí e contratam o plano de saúde para os funcionários, ou seja, tivemos aí um aumento a partir de julho de 2020, Renata. Maravilha, Leandro. Obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite. A seguir, estão abertas vagas para o Senado, o concurso do Senado. Salário chega a 33 mil reais. Agora você acompanha imagens ao vivo da Epe Norte. 7 horas e 11 minutos, eu te espero. Hello, people! Está começando mais um Momento Pet. Eu, Lucas Lute, vou te dar dicas aqui, como sempre, sensacionais sobre o universo desses caras que a gente tanto ama. Muitas pessoas passeiam com os cães e travam seus animais numa quadra de esportes, como esta aqui, e aí a pessoa resolve jogar bola e o cachorro fica preso. Então, não faz o menor sentido esse tipo de passeio. Quer dizer que o passeio é para você ou é para o cachorro? Pense nisso. Não prenda seu animal. Ele precisa de cheirar a grama, precisa de interagir socialmente. O passeio não é seu, o passeio é dele, tá bom? Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Me siga nas redes, bastará digitar meu amigo Lucas, para você fazer parte do nosso super time de parceiros. Muito obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! A edição do dia 28 do Capital de Prêmios custa só 3 reais. Só 3 reais. E por apenas 3 reais você pode levar para casa um Jeep Renegade. Imagina você com um carrão desse aí na sua garagem. Bom demais. Ainda tem 7 mil no primeiro, Honda Pop no segundo, Honda Pop no terceiro e 40 prêmios de mil reais no Super Brasília. São 40 prêmios no Super Brasília, duas motos e muito dinheiro. E no quarto prêmio tem um Jeep Renegade zerinho. Capital de prêmios. Só 3 reais. Compre já o seu. Maríola dos macacos. Fique bem com a informação certa. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço nos gânglios, dor de cabeça e no corpo, calafrios e exaustão. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Duas pessoas ficaram feridas depois que a caixa d'água de um supermercado pegou fogo no CIA. O incêndio aconteceu na tarde desta terça-feira em um supermercado que fica próximo a Seasa, no CIA. Dois funcionários que trabalhavam no local onde fica a caixa d'água tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau, nas costas, cabeça e pescoço. Segundo o corpo de bombeiros, os dois homens realizavam um serviço de solda na caixa, que tem aproximadamente 20 metros de altura. Durante a troca do revestimento, que é composto por um material inflamável, o incêndio começou. Os trabalhadores foram transportados para o Hospital Regional da Asa Norte. Para apagar as chamas, os bombeiros utilizaram 8 mil litros de água. A perícia foi acionada e o local ficou aos cuidados do engenheiro responsável pela caixa. E no sudoeste, um apartamento pegou fogo e assustou moradores e vizinhos. O incêndio foi no bloco G da A104 por volta das 7 horas da manhã. As chamas podiam ser vistas de outros prédios. Por sorte, um bombeiro morador do prédio percebeu fogo e retirou a família, que estava dentro do apartamento. No imóvel, havia três adultos e três cachorros. Felizmente, ninguém se feriu. As chamas atingiram uma pequena sacada, onde ficava o material de escritório. Depois de conter o incêndio, os bombeiros fizeram a ventilação no ambiente para retirar a fumaça. Olha só, o Senado abriu concurso para mais de mil vagas e salários de até 33 mil reais. As inscrições vão até 21 de setembro e devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas. As taxas variam de 55 a 94 reais. As provas estão previstas para o dia 6 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais. Os candidatos precisam ter ensino superior completo. E agora vamos às mensagens dos nossos telespectadores aqui na tela. Oi Renata, boa noite. Esse cabo do Exército é um crápula. Deve ser preso e sofrer as sanções jurídicas. A UBA está protegendo esse cara. Devem denunciar sim. Parabéns a essa mulher. César, Águas Claras. Obrigada pela sua participação, César. Oi Renata, quase que diariamente notícias sobre abusos de mulheres. Até quando? Na condição de homem que sou ou sinto asco por esses nojentos que fazem isso. Obrigada, Haroldo Mendes do Riacho Fundo. É isso mesmo. Nessa guerra a gente precisa da ajuda de vocês, viu? Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Ao vivo da EP3G. Trânsito carregado ali, hein? Na lateral. 7 horas e 16 minutos. Eu te espero. Sabe o que a gente quer da vida? Ah, essa é fácil. O que a gente quer é sempre mais. mais educação, mais esporte, mais cultura, mais saúde, mais viagens, mais cuidado. E é pensando nisso que o Sesc oferece os melhores serviços para você viver mais, sorrir mais, sonhar mais. Então já sabe, se sua vida pede mais, vem para o Sesc. Aqui tem tudo e muito mais. Suas escolhas definem a história da sua obra. Por isso, na hora de escolher, sua melhor opção é a Campeão da Construção. O atendimento especializado e a variedade que você precisa com os preços incríveis que cabem no seu bolso. Ah, e tudo sempre perto de você. Em duas lojas amplas e completas na Ceilândia e no Cia. A sua obra não tem que ser um problema. Vem ser um campeão com a gente. E o TV Shop fala agora da J. Lírio Aguiar Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa que chega aos 50 anos sem nenhuma reclamação no Cresce. Mais de 2 mil imóveis negociados com clientes satisfeitos, né, doutor Lírio? Justamente, meu amigo Tony. Com honestidade, competência e responsabilidade. E é uma empresa especialista na venda de vários imóveis com o principal foco. Em apartamentos na Ásia Sul, Ásia Norte, Sudoeste e Noroeste. E casas? No Lago Sul e Lago Norte. Agora é importante a gente deixar claro. Exigimos que a documentação não tenha nenhum impedimento e o preço seja justo e convidativo. Então marque uma visita e traga a documentação. Venha na J. Lírio Aguiar, no 18º andar do edifício Brasília Trade Center. Se você quer vender ou se você quer comprar, J. Lírio Aguiar. Vem! O DETRAN divulgou hoje o calendário de renovação do licenciamento de carros. As datas variam de acordo com o número das placas. Para emitir o documento é preciso antes quitar todos os débitos, como IPVA e multa. O CRLV é disponibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no DETRAN Digital. O motorista precisa ficar atento aos prazos de renovação, que variam conforme o número da placa do carro. Para as placas com final 1 e 2, o prazo é até 30 de setembro. Para finais 3, 4 e 5, dia 31 de outubro. Já para as que terminam em 6, 7 e 8, o prazo é até 30 de novembro. E por fim, para as placas terminadas em 9 e 0, a renovação vai até 31 de dezembro. A fiscalização começa um dia depois do prazo final. Andar com o veículo licenciado é extremamente importante, porque caracteriza uma infração quando o veículo não é licenciado. Essa infração é de natureza gravíssima, são 7 pontos na carteira e o valor de R$ 293,47, podendo inclusive ser removido ao depósito. Até amanhã às 10 para 7, te espero. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri